Loro Santos e Vitor Santos! Alô, Vi! Oi, menino! Alô, meu querido! Oi, gente! Dá um beijo aqui no tio! Aí, ó! Dá a benção pro tio! É... Vamos, Cibó! E aí, Loro? Vamos lá! Vamos brincar? Vamos ajudar! Cibó! Vai! Solta a banda! Eu vou esse ano pra lua Não é privilégio, porque ele já tem Eu quero ver se o carnaval de rua Que colisíde o Armstrong já disse e vai bem Eu quero ver se tem troça que escolha Com unhão linda que tem a cerola Pois se tiver já seria legal Passarela na lua todo o carnaval Pois se tiver já seria legal Passarela na lua todo o carnaval E sai! Sai! Vai! 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 Esse dança que escolha, homem ó linda, me tenha cirola Hoje já seria legal, passarei lá na lua todo o carnaval Hoje já seria legal, passarei lá na lua todo o carnaval Que lindo! Alô galera! Obrigado gente! Obrigado Almi!